Oi pessoal, sou Adaljiza Kuan e hoje quero prestar um agradecimento especial a um grande amigo, um lutador da cultura de Jair Araújo, da Rádio Estéreo Vale FM, de Labras. Uma pessoa abençoada e iluminada trabalha pelos artistas, promovendo eventos, lançando eles através da rádio, também divulgando todos eles. Seu trabalho é maravilhoso, meu amigo. E eu, como Adaljiza Kuan, Marquesa de Bergamo, quero agradecer a grande homenagem que eu recebi, o troféu maravilhoso, o certificado da minha revista Estrelas que Brilham. Nossa, estou emocionada, amigo. Você sabe que eu queria ter estado aí com vocês, mas por motivos particulares que você sabe não foi possível. Então eu quero que você saiba que de coração eu estava aí com vocês, de coração eu aplaudi. Conte sempre com as estrelas, porque você é uma estrela, meu amigo. Um beijo bem grande a todos os ouvintes da rádio, a todos os seguidores do Jair. E sempre valorizem as pessoas que se doam pelas artes, que fazem por amor ao próximo. Por isso eu te admiro, meu amigo. Você é um que faz. Um beijo bem grande.